Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixels, com mais um vídeo rapidão sem firulas, mais uma vez desmistificando conceitos que estão circulando pela internet a respeito de tecnologia para gravação de vídeos. Hoje eu quero falar com vocês sobre gravação de vídeos em RAW. Isso é algo que agrega valor ou mais consome recursos e não faz sentido nenhum? Isso é algo que você precisa ou é só mais uma artemanha dos fabricantes de câmera para te induzir a comprar as câmeras mais caras? Porque uma coisa é inquestionável, cada vez mais os fabricantes de câmera estão contando para você que não trabalha para a Disney, nem para a Marvel e nem para nenhuma produtora de cinema de Hollywood que gravar vídeos em RAW é bom para você. Para você que é um ser humano normal, mortal como eu, que utiliza a sua câmera para vídeos pessoais, para ajudar na sua igreja, para gravar vídeos de rede social para promover o seu negócio. Talvez você seja um profissional, utiliza a sua câmera para gravar casamentos ou vídeos corporativos que se você até faça comerciais para televisão. Mas definitivamente o público-alvo aqui desse canal não está produzindo vídeo para Hollywood. E aí, para você, você precisa mesmo comprar uma Sony A7S III ou uma Sony FX3 que grava RAW externamente? Você precisa de uma C70 ou até mesmo de uma Canon R5 que está me gravando nesse momento, que é capaz de gravar vídeos RAW internamente? Será que você pensou em todas as considerações importantes antes de sair apertando o botãozinho para gravar em RAW? Será que você sequer sabe o que significa, de fato, gravar um vídeo em RAW? Ou será que é um conceito meio nebuloso na sua cabeça? Por exemplo, deixa eu contar uma coisa. Desde o início do vídeo, eu estou aproveitando uma característica super legal que a Canon R5 tem. Cada vez que eu aperto o botãozinho de gravar, ela na prática grava dois vídeos simultaneamente. Em um dos cartões de memória, ela grava um vídeo em RAW. E no segundo cartão de memória, ela grava um vídeo comprimido, normalzão, tal como aquele que você encontra em todas as câmeras que já existem no mercado há bastante tempo. E como é a mesma câmera, mesma lente, gravando ao mesmo tempo paradinha lá no tripé, eu tive a oportunidade de sem te contar, ir alternando entre o vídeo em RAW e o vídeo comprimido desde o início do vídeo. E aí, vocês conseguiram perceber alguma coisa? Sacaram que alguma coisa diferente estava acontecendo? Pois bem, a gente vai desmistificar e esclarecer um monte de coisa nesse vídeo sobre isso que a gente vai falar hoje. Está interessado? Vamos nessa! Ok, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a pessoas que não trabalham profissionalmente com audiovisual, tal como eu. Aqui eu te trago revisão de produtos, tutoriais e dicas e conversas nerd, tal como esse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, quero desde já te pedir a gentileza de, por favor, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e também te conferir os links na descrição, porque tem alguns cursos bem baratinhos que talvez possam ser interessantes para vocês. Mas chega de jabá! Vamos direto ao assunto, quero começar gerenciando as suas expectativas sobre o que a gente vai cobrir aqui nesse vídeo. Eu vou te falar o que é e o que não é um vídeo em RAW, para você desmistificar esse conceito da sua mente. Vou te falar da forma mais clara e objetiva possível quando que faz sentido e quando que não faz sentido nenhum gravar um vídeo em RAW. E aí, depois de ter ouvido essa explicação, se você ainda estiver interessado em gravar vídeos em RAW, eu vou te contar tudo o que você precisa saber e considerar antes de sair apertando o botão de gravar para que você não fique frustrado. É sobre isso que a gente vai falar, então, no vídeo de hoje, tá bom? E vamos direto, então, vamos começar falando sobre o arquivo 2 que a Canon R5 está gravando, que como eu falei, é o arquivo comprimido, tal como a maioria absoluta das câmeras te entrega. A gente fala que esse é um arquivo que está sendo gravado em 8 bits, 420 em long GOP. São três informações aí que é importante que você entenda para poder sacar quão melhor é um vídeo em RAW. Dizer que um vídeo é 8 bits significa que cada um dos canais de cor, de cada um dos pixels do seu sensor, seria capaz de reconhecer 256 tons. O sensor da sua câmera tem pixels que são verdes, outros que são vermelhos e outros que são azuis. Red, green and blue, RGB, vocês devem ter ouvido falar já esse termo. Quando você está com uma câmera que é capaz de gravar em 8 bits, o blue, o azul, consegue reconhecer 256 tons de azul e 256 tons de vermelho e 256 tons de verde. E aí como a cor é nada mais nada menos do que uma combinação dessas cores e as suas tonalidades, essa análise combinatória aí te dá a oportunidade de enxergar no sensor da sua câmera 16 milhões de cor. É cor pra caramba. Agora, quando você está gravando em 10 bits, que é o que eu normalmente faço quando estou gravando com a minha Sony A7S III ou com a minha Sony FX3, aí ao invés de reconhecer 256 tons, ela reconhece 1024. É uma análise combinatória que te dá a oportunidade de reconhecer um bilhão de cor. É cor pra caramba. E quando você está gravando em RAW, ela grava em 12 bits. Ao invés de reconhecer só 1024 tons, ela reconhece 4096 tons para cada canal, o que dá a oportunidade de reconhecer quase 69 bilhões de cor. Álvaro, eu nem sei se o olho humano é capaz de reconhecer tudo isso. Provavelmente não é. Mas isso é importante quando você está falando de gradientes, transições. Sejam transições de partes claras para partes escuras ou transições de cor, quando sai de uma cor e vai para outra. Quando você tem menos cores, você acaba conseguindo perceber bandas, você acaba conseguindo perceber quase algo que apareça como pixelamento. A transição não é tão suave, não é um degradê tão gostoso de se ver. Então, quanto mais cor, quanto mais bits, melhores são as suas transições. Isso importa bastante para tons de pele, por exemplo, que normalmente vai ter bastante gradiente. Você vai conseguir capturar mais a textura da luminosidade da sua pele quando você tem mais bits, tá bom? Vamos falar agora sobre o negócio de ser 420, 422 e assim por diante. E eu quero, para ilustrar isso, te lembrar que o sensor da sua câmera tem milhões desses pixels que a gente falou agora há pouco. Só que nesse momento eu vou usar só oito deles, divididos em duas linhas com 4 pixels em cada. Quando você está gravando um vídeo em 420, a câmera não está utilizando a informação de cada um desses pixels. Ela está agrupando e ignorando a informação de alguns pixels, tal como eu acabei de ilustrar para você aqui na tela. É assim que essa imagem, bem agora, está sendo gravada. Parece que você está desperdiçando um monte dos seus pixels, mas como a tonalidade ainda assim está sendo respeitada, você tem uma imagem muito boa. Quando você grava uma imagem 422, por outro lado, você aproveita mais desse conjunto de oito pixels, que eu estou utilizando para ilustrar, da forma que eu acabei de mostrar aqui na tela. Então esse é o 420 e este é o 422. Dá para perceber que você aproveita muito mais dos pixels, mas ainda assim você não está aproveitando todos eles. Você precisaria de um vídeo a 444. E aí sim, só assim, todos os pixels estariam sendo aproveitados. E algumas câmeras, algumas câmeras da Blackmagic, algumas câmeras da Red, da Alexa, são capazes de fazer isso, mas são câmeras bem mais caras. Mais uma vez, a Canon R5, nesse momento, agora, nessa imagem aqui, está gravando um vídeo em 420. E você me diz aí se isso aqui está ruim demais para você, não vale a pena utilizar algo nesse nível de compressão. A outra coisa que eu falei é que alguns vídeos são gravados com o padrão de compressão IPB, que algumas pessoas também chamam de Long GOP, Group of Pictures, Grupo de Imagens. Eles são termos utilizados intercambialmente. É a mesma coisa no final das contas. E existem câmeras que são capazes de gravar vídeos all-eye. Uma câmera que grava um vídeo all-eye, cada quadro, em cada quadro desse vídeo, está sendo registrado na sua individualidade. Você está gravando um vídeo a 24, 30, 60, 120 quadros por segundo. Cada um desses quadros tem uma imagem inteira lá sendo registrada no seu cartão de memória. Talvez com as compressões que eu acabei de mencionar, mas ainda assim cada quadro está lá inteiro. Quando você está usando IPB ou Long GOP, a primeira imagem está inteira, mas a partir da primeira imagem e por um grupo fixo, pré-definido de imagens, só aquilo que está mudando, só aquilo que está se mexendo entre uma imagem e outra é registrado na imagem subsequente. E a câmera passa então a se usar de algoritmos, que são muito rápidos, e fala assim, isso aqui não mexeu. Então usa a imagem anterior para fazer isso. Quase como se você estivesse colocando um monte de filtros só das partes que estão se mexendo de uma imagem em outra para justamente fazer o seu arquivo ficar menor. Então como você pode perceber, é toda uma questão de fazer o seu arquivo ficar menor. Para que você possa comprar cartões de memória que não sejam tão grandes e tão caros, o tamanho do cartão de memória ser pequeno, e também para que você não precise de cartões de memória muito rápidos, porque senão você precisaria o seu cartão ser rápido o suficiente para conseguir receber uma taxa de bits por segundo muito rápida da sua câmera para o cartão de memória. É por isso que propositalmente câmeras comuns utilizam arquivos comprimidos. E mais uma vez é assim que fica a imagem. Deixe-me ver o que vocês estão vendo bem agora. Agora, o que é um arquivo em RAW? Bom, o arquivo em RAW não é nem imagem, não é nem vídeo. O arquivo em RAW é só dado. A informação que o seu sensor está recebendo de cada um dos pixels, e mais uma vez com 4.096 tons desses pixels, está sendo reconhecido como informação binária, zeros e uns, e está sendo armazenado em algum tipo de arquivo dentro da sua câmera. E aí lá na edição, posteriormente, no seu computador, que você transforma esse monte de informação num vídeo. Isso que significa gravar em RAW. O arquivo de vídeo em RAW que sai da sua câmera nem vídeo é. Ele só vai se tornar um vídeo posteriormente na edição. Não faz nem sentido falar se o arquivo é 4.4.4 ou 4.2.0. Não faz sentido. Simplesmente é a informação que está vindo do seu sensor. E isso traz uma série de vantagens. Por exemplo, quando você está gravando um vídeo que não é em RAW, você tem que tomar muito cuidado para definir qual que é o seu balanço de branco, porque o balanço de branco nada mais é do que como a câmera vai interpretar a informação que está chegando até o seu sensor. O que é branco é branco, o que é azul é azul, por exemplo. Quando você está gravando em RAW, você não precisa mais se preocupar com isso. A informação vai estar salva de qualquer forma. Lá no seu computador, depois, você conta para a câmera como interpretar o branco, como definir o seu balanço de branco. Você define o seu balanço de branco posteriormente na edição. Super legal para, por exemplo, quando você está gravando um casamento e aí você sai do sol e entra em um ambiente onde a luz está amarela. Você não precisa mexer em configuração nenhuma. Muda depois na edição. Não vai fazer diferença. Tal como se eu tivesse mudado em câmera. E o arquivo não fosse em RAW, obviamente. Outra coisa é o ISO. Você pode pensar, poxa, o ISO é uma das três partes do triângulo da exposição? Pois é, mas o ISO nada mais nada menos é do que o quanto que o sinal que o sensor foi recebido vai ser amplificado. Quanto mais amplificação, mais clara fica a sua imagem. Mas ainda assim é só uma amplificação do sinal que a câmera recebeu. Então não se preocupa com o ISO. Deixa a imagem ficar mais clara ou mais escura. Lá na edição, depois, você aplica o ISO posteriormente e vai ter o mesmo efeito tal como se você tivesse colocado o ISO certo na hora que você estivesse gravando o seu vídeo. Legal, não é? Legal pra caramba. Outra coisa é que quando você está gravando um vídeo que não é em RAW, a câmera faz uma série de processamentos por você. Ela, por exemplo, aplica digitalização para deixar a imagem mais nítida artificialmente. Ela reduz os ruídos digitais, aqueles pontinhos pretos, verdes, vermelhos que aparecem normalmente nas sombras. Ela interpreta esses pontinhos, remove esses pontinhos e os substitui com algo que ela acha que faz sentido estar no lugar deles. Ela faz essa redução de ruído digital automaticamente pra você. Ela faz alguns ajustes pra controlar as distorções da sua lente. A câmera reconhece a sua lente, sabe que ela vai causar algumas distorções e já corrige essas distorções pra você. Você pode escolher qual que é o que a gente chama de picture profile que ela vai potencializar, por exemplo, se você estiver fazendo landscape, estiver fazendo natureza, ela vai fazer os verdes ficarem mais ressaltados, o céu ficar mais azul. Ela modifica já algumas coisas pra imagem ficar mais adequada com aquilo que você está gravando. E você tem muito pouca flexibilidade em arquivos que não são RAW pra mudar isso posteriormente na edição. Em arquivos em RAW nada disso acontece. Você que tem que fazer tudo isso e definir todas essas coisas posteriormente na edição. E por um lado isso te traz bastante flexibilidade, por outro lado isso talvez te dê muito mais trabalho. Então, quando? Quando que vale a pena gravar RAW? E quando que não faz sentido nenhum gravar RAW? Vale a pena gravar RAW quando você tem imagens muito complexas, por exemplo, um monte de folhagem em árvores se mexendo atrás de você, você não quer nenhum tipo de compressão nesse tipo de imagem, você quer que os detalhes sejam visíveis, mesmo numa tela gigante de cinema. Então aí faz sentido gravar um arquivo em RAW pra você não ter compressão e perder detalhes da imagem complexa que você está gravando. Aí faz sentido. Faz sentido você gravar em RAW quando você quer fazer chroma key, porque você quer ter a habilidade total de poder selecionar um grupo de cores sem misturar muito com a outra, porque não tem nada sendo misturado, interpretado, e é informação crua do jeito que ela veio pra você. Faz sentido gravar em RAW numa situação como essa. Faz sentido você gravar em RAW quando você tem ambientes de alto contraste, porque aí você consegue aproveitar de todo o alcance dinâmico da sua câmera pra recuperar os detalhes do céu, pra recuperar os detalhes das sombras, das partes mais escuras da sua imagem. Faz sentido você gravar em RAW quando você tem uma imagem que está mudando constantemente. Ora o sol está atrás de uma nuvem, ora o sol não está atrás de uma nuvem, ora você está do lado de fora gravando o local onde o casamento está acontecendo, e ora você entra num ambiente que a luz é amarela. Você não tem tempo necessariamente de ficar movimentando e mudando as configurações de câmera. Então deixa pra fazer isso na edição. Nesse sentido faz bem legal ter a oportunidade de gravar em RAW. Sabe quando que não faz sentido? Quando você está num ambiente controlado, quando você está gravando no estúdio, quando você está parado, a câmera está parada, tem uma iluminação contínua em você, o seu ambiente não é muito complexo, não tem nada se movendo, muito se movendo pelo menos, aí não faz sentido nenhum gravar em RAW. Por que você vai ter toda a complexidade, espaço, custo, se você pode deixar tudo perfeito na hora que você vai começar a gravar e depois ter muito menos trabalho na sua edição? O que eu gosto de brincar é o seguinte, se você estiver, por exemplo, gravando com a sua Canon R5, um gatinho que está brincando com uma bolinha ali no canto, aí a pessoa fala, nossa que legal que você pegou essa cena, manda pra mim. E aí você manda um arquivo em RAW pra essa pessoa, você é um crápula. A pessoa vai ter tanto trabalho pra conseguir usar essa informação, manda um arquivo comprimido pra ela que está bom demais. Está fazendo um vídeo pra rede social, pra YouTube e tal, não tem problema se a imagem ficar um pouquinho diferente, porque as telas aonde essas imagens serão vistas, provavelmente nem serão capazes de conseguir representar tudo aquilo que você está capturando quando está gravando em RAW. As telas, a compressão do YouTube vai fazer você desperdiçar um monte das coisas que a sua câmera foi capaz de reconhecer. Quando você tem que entregar um projeto muito rapidamente, no dia seguinte e tal, não faz sentido gravar em RAW e ter que se preocupar com um monte de coisa que a câmera se preocupa com. E agora vocês perceberam que a imagem cortou, bruscamente, né? Por que aconteceu isso? Porque esse é o momento ideal pra começar a falar pra vocês quais são as coisas que você tem que levar em consideração na hora de tomar a decisão de gravar em RAW. O meu cartão de memória se encheu e o vídeo parou de gravar no meio do caminho, porque não tinha mais espaço pra gravar no cartão de memória. Tinha acontecido isso antes, eu não mostrei pra vocês, mas também tinha acontecido isso antes porque a minha bateria tinha se esgotado. Então, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que significa gravar em RAW. Você vai precisar de um cartão de memória muito mais rápido, muito mais forte. E esse cartão de memória vai ser, em geral, duas ou três vezes, normalmente três vezes mais caro, do que um cartão de memória comum com a mesma capacidade. Você vai pagar três vezes mais pelo seu cartão de memória. E, além disso, o arquivo em RAW vai ser muito maior, vai ocupar muito mais desse cartão de memória. Pra ilustrar, o cartão que eu tenho na Canon R5, que acabou de acabar e eu tive que deletar alguns arquivos pra poder continuar gravando, é um arquivo de 512 gigabytes. E gravando em RAW, eu tenho a oportunidade de gravar 24 minutos de vídeo. Tá bom? 24 minutos com 512 gigabytes. Se ao invés de gravar em RAW, eu estivesse gravando um vídeo em IPB 420, 8 bits, mesmo que esse vídeo fosse a 8K, eu poderia gravar por 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos versus 24 minutos. Gravar em RAW ocupa seis vezes mais espaço do que um arquivo comprimido. E o cartão de memória custa três vezes mais caro. Então, gravar em RAW, essencialmente, custa 18 vezes mais caro do que gravar um arquivo comprimido. Tá? Importante levar isso em consideração. O arquivo em RAW vai exigir muito mais do processador da sua câmera. A sua câmera vai ficar muito mais quente. Antigamente, a Canon R5 superaquecia quando eu estava gravando em RAW. Além disso, a bateria vai ser ocupada, vai ser gasta de uma forma muito mais rápida. Vai durar muito menos gravando um arquivo em RAW do que gravando um arquivo comprimido. E também é importantíssimo você entender que se você estiver gravando um arquivo em RAW, logo que você colocar ele no seu computador, ele vai ficar estranho. Ele vai ficar do jeito que vocês estão vendo agora. É assim que fica um arquivo em RAW. Você vai ter que saber conceitos técnicos para você conseguir colocar contraste, saturação, ajustar o seu balanço de branco, fazer a redução de ruído, colocar digitalização para a imagem ficar um pouco mais nítida, para conseguir corrigir as cores de acordo com o seu ambiente, deixando o verde mais verde, o azul mais azul. Você que vai precisar ter todo o conhecimento para que você não faça nem de mais nem de menos e fazer a imagem ficar com aspecto artificial. Coisas essas que a câmera faria por você. Então você tem que ter esse conhecimento agora que antes você não precisava. E isso gasta tempo. E ainda que os arquivos em RAW sejam menos comprimidos, por consequência vão exigir menos da placa de vídeo do seu computador, menos do processador, menos memória do seu computador. Porque é um arquivo menos comprimido, você precisa de um computador moderno, porque os fabricantes de câmera que hoje em dia entregam arquivos em RAW, talvez não entreguem em codecs que sejam reconhecidos por computadores mais antigos. Você vai também, além de um computador mais moderno que reconheça o arquivo, que reconheça o codec, que seja capaz de trabalhar com o codec, você também vai precisar de um software para conseguir editar em RAW. Você vai precisar de um DaVinci Resolve ou de um Premiere Pro ou algum software mais avançado, softwares mais simples nem te dão a oportunidade de editar esses arquivos em RAW ou de desfrutar tudo que eles podem entregar. Então, tudo isso é coisa que você precisa levar em consideração na hora de gravar um arquivo em RAW. E aí, me diz aí, agora eu quero saber a sua opinião nos comentários. Gravar em RAW é tudo de bom assim mesmo? Ou será que não vale a pena para nós, seres humanos mortais, que não estamos trabalhando para Warner Bros? Vale a pena gravar em RAW? Você acha que vale a pena pagar mais por uma câmera que te dá a oportunidade de gravar em RAW? Eu quero iniciar essa conversa e fazer isso aqui se tornar um mini-debate aqui nos comentários. Eu quero pedir a sua ajuda para a gente poder compartilhar as nossas opiniões sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, confere os links na descrição, me deixa um like, compartilha o vídeo e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.